Ai, é um filho da ZS, filho do respeito, filho da punta Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da ZO, carai Joga a buceta no pau, joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça lacoste Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da Sincrony vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Senta, 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 senta Mãe de patofilho, eu estouro a tua virilha Mãe de patofilho, eu estouro a tua virilha Depois eu te comi, eu como a tua virilha Depois eu te comi, eu estouro a tua virilha Depois eu te comi, eu estouro a tua virilha Mãe de patofilho, eu estouro a tua virilha Mãe de patofilho, eu estouro a tua virilha Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da Zeó, carai Joga a buceta no pau, joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça lacoste Trunk,иях drunk,ữc Hoje ela vai sentar Vai fumar um baseado O bote da sincrona vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de pato filho, eu estouro a tua virilha Depois eu te comi, eu como a tua filha Depois eu te comi, eu como a tua filha Depois eu te comi, eu estouro a tua filha Eu te comi, eu estouro a tua filha